E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estou aqui para mais um vídeo da série de Genshin Impact Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link para o Discord do canal, se você quiser entrar Se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais Beleza pessoal? Acabei de entrar aqui no jogo A Fischl já tomou uns raios na cara, a ver aliás, olha o dano que ela levou ali É, vamos fazer o seguinte Tem coisa aqui para coletar Vamos pegar aqui Missão diária e tem aqui também Concluir o desafio do depósito de Genshin Impact 20 vezes Tá aí, toque de linha Temos moedas para coletar aqui Tá Agora Aqui nós temos um evento Opa 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 Ah, isso aqui é o que vocês falaram, né? Do login, ó Tá aqui, ó Então, beleza, vamos lá É aniversário do jogo, né? Então, olha, no primeiro dia aqui Um negócio desse Segundo dia, 80 mil moedas Terceiro dia, dois Negócio desse Quarto dia, 18 minérios Quinto dia, dois Sexto dia, oito de XP E sétimo dia, cinco Disso aqui Exatamente Então É, enfim Não sei se você está fazendo isso aqui ou não Provavelmente Se você não estiver fazendo Você deve ter perdido, né? O primeiro e o segundo, talvez Se der para resgatar Vai ser muito bom resgatar Mesmo se você não estiver logado Tipo Vamos supor que eu loguei Só no terceiro dia Tomara que depois eu pegar o Primeiro e do segundo E o do terceiro Que Né? É o do terceiro dia Não sei se vai ser assim Mas eu vou entrar todo dia no jogo Então Chance Pequena de eu perder isso aqui Beleza? Então eu recomendo você entrar no jogo aí Isso foi bom É, eu estou fazendo outra coisa também, galera Eu estou É Coletando aqui no e-mail De vez em quando está chegando aquelas gemas Estou coletando, tá? Estou coletando Já transformei Deixa eu Pegar a conquista aqui, ó Cause mais de 50 mil de dano crítico Ô, louco Quando é que eu fiz isso aí? Apaguei 20 negócios Ô, louco Missão top, hein? Eu devo ter feito na missão diária que eu fiz hoje Não faço ideia de que golpe que eu dei 50 mil de dano Sei lá Ou ontem, né? Talvez no teste de personagem Pode ser, né? Aqui nesse anúncio, velho Não tem nada aqui não, né? Bom, galera Eu cliquei ali E é só algumas notícias Beleza? É o seguinte Deixa eu ver como é que está a situação aqui Eu estou com 9 Opa, peraí 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 Olha só, rapaz Desce Desce Vamos lá É... Girar De novo Aqui Então vamos torcer Eu quero também que venha Sem brincadeira Lógico que eu quero que venha ele Mas eu quero que venha Fischl Quero que venha 50 Fischl Que... O Oswaldo é top Opa, meu parceiro Calma, vai, calma Será? Mano Um monte de gente comenta que eu tenho sorte nisso Eu não acredito em vocês Eu não acredito em vocês Porque toda hora eu tiro rápido os personagens Eu não acredito Eu não acredito Ué? Vocês estão me zoando Na verdade é Vocês estão mentindo aí No comentário Ele é bom demais Eu queria o jogo Eu queria também Uma Fischl Entendeu? Pra eu poder Evoluir um pouco a minha lá Tá bom Faltou a Fischl Ué? Só que Né? Que triste Faltou a Fischl Então Qual é a chance Eu queria saber Sem zoeira De dois personagens Cinco estrelas No mesmo Negócio Eu queria saber Sem zoeira Meu Deus Meu Deus É... A Fischl Tá por aí A Fischl Não Então eu vou falar pra vocês Eu lembro Ó Ó Ó Foi muito ruim Foi muito ruim Essa abertura Que não veio a Fischl A verdade é essa Ela não Ela não Cadê a Fischl O que eu faço agora? Como é que eu faço a Thumb Ela eu nunca usei? Ela eu nunca usei Eu nunca testei ela Né? Bom É cinco estrelas Então deve ser forte A gente pode tirar um vídeo Pra testar Certo? Ele aqui A gente já testou É... Forte Ele é bom Ah é Mas aí como é que eu faço? Eu vou ter que mudar meu time Ah vou ter que mudar meu time Quer dizer Se bem que O pessoal comentou Que infelizmente O local pra evoluir ele Eu ainda não desbloqueei Então ele vai ficar parado na conta Ah vai Ele vai Vai ficar descansando lá de boa Até eu evoluir ele Que eu não estou com pressa A verdade é essa Vai ficar guardado Porque eu não vou pro local Onde tem que evoluir ele agora Porque eu quero seguir a história Não vou ficar perdido na história Tá ligado? Eu quero ficar perdido na história Já essa daqui Mano Já aconteceu com vocês De vindo dois pessoas A cinco estrelas No mesmo abertura Eu queria saber Mano Isso aqui deve ser muito difícil de acontecer Isso aqui deve ser muito difícil de acontecer Mudou todos os planos do vídeo O que eu faço agora no vídeo Ah o pessoal falou pra comprar personagem Aqui ó Opa Ó Olha aí ó Olha aí É ele que o pessoal falou pra eu comprar Então tá aí ó Xingqiu É o nome E o pessoal falou que é muito bom Inclusive Dá pra eu fazer um grupo Acho que se não me engano é Fischl Bennett Xiangling E Xingqiu Não é isso aí que vocês olharam? Acho que é isso que vocês comentaram Falaram que esse quarteto aí junto É muito forte E aí está Né É Então Essa aqui A pessoa falou que Não vale a pena comprar O que vocês acham agora? Eu junto pra comprar ela? Ou eu gasto nisso aqui? Queria saber de vocês aí Beleza Mano Já tô aqui há dez minutos O que eu faço? Calma aí Tem um item ali Quatro estrelas Nem sei o que é que ele é um livro Deixa eu sair aqui Ou missão Espera aí Missão Espera aí Fica aí Vamos sair desse raio todo aí É Calma Bom Essa transformação meteorológica Meu Deus do céu Calma Meu Deus do céu Ó Vamos lá Primeiro Essa é a sorte do Oswaldo O Oswaldo ele dá sorte Entendeu? Ó Temos Xingqiu Aqui está ele É Eu não vou mexer nele Eu vou fazer um vídeo só dele Vou fazer um vídeo onde a gente vai testar ele Evoluir ele Não sei onde dá pra evoluir ele Mas não quero saber agora É Temos o cara aqui Meu parceiro O famoso gilete Conseguimos o gilete Né? É E temos ela Eu não sei se é forte Nunca testei Mas é 5 estrelas Então deve ser forte Jim Perfeito? Vamos fazer o seguinte galera Eu já testei ele junto com vocês E o pessoal comentou aqui Olha que maneiro Chovendo E ela parou Meu Ô louco Aí ó O que que eu vou fazer Eu vou Já que Pra evoluir ele Eu ainda não desbloqueei o local Né? Deixa eu É só ver aqui Pera aí Aprimoramento Não é aqui Tô perdido Tô perdido Tô aqui Tô aqui Mas tô aqui Eu tenho um item Oh eu pego isso aqui Oh eu só Pera aí Pera aí Vamos evoluir aqui ó Diminui um Vai Vem aqui agora Vai Aí a gente vai acender Acender Né? Não vou melhorar ele não Tá? Porque Ó quer ver ó Esse item aqui né Chife da água do mar primordial Esse item aqui Eu acho que é só No local que dá pra desbloquear ele ó Por cavalo marinho perolado Esse cavalo marinho perolado Tá vendo ó Eu ainda não desbloqueei Lá em Fontaine Então deve demorar pra ele chegar lá Vai ficar aqui No futuro eu vou usar ele Não preocupa não Tá bom? É bom que eu Testo vários e vários personagens Se não eu vou pegar Esse cara aqui eu acho muito forte Eu testei ele Um vídeo pra trás aí O cara é Bruto Se não eu pego ele aqui Coloco ele na série E vou usar ele até o final da série Aí não Quero mudar sabe Eu quero Usar personagens diferentes Deixa ele aqui Né? Vamos coletar aqui o prêmio aqui Igual aconteceu com o Andarillo O Andarillo tá parado aqui Daqui a pouco eu vou colocar ele no time Porque Eu tô chegando no local Que ele Né? Desbloqueia ele Né? Pega item dele É Já essa daqui A Jean A Jean é de Montestade, né? Ou não? O que é isso aqui? Eu tenho roupa dela? Eu tenho E ela tem skin dela, cara? Eu nem sabia que tinha skin de personagem Vestuário de Jean Esse clássico Vestuário cerimonial de cavaleiros É adequado Para todas as ocasiões Rapaz, nem sabia que tinha skin de personagem No jogo Primeira vez agora que eu tô sabendo Azul e vermelho Olha Esse laranja aqui é bonito Tem o detalhe laranja aqui, ó O pessoal tá falando Ei, laranja? Tá azul? Tô falando esse detalhe aqui, ó Não muda a parte da frente, não Só a capa mesmo, né? Não, muda sim Muda um monte de coisa Meu Deus do céu Muda essa roupa aqui, ó Tudo preto aqui Aí aqui É branco Olha Eu gostei desse aqui, véi O detalhe laranja Aqui também é bonitão Top de linha A perna não muda O short não muda, não Eu vou aqui Substituir Protecting monster Above all Protege monster Aí, eu já salvei Eu acesse o portage O planador Eu não ligo muito pra planador, não Né? Quer dizer, eu não sei que venha um bem diferente, né? Tipo esse aqui É topo Olha esse aqui É... Então, peraí Olha, um dente de leão, né? Como é que o item pra evoluir ela são esses itens Olha isso aí, mano Mano, ela é 6T A gente vai conseguir evoluir ela demais Porque ela é de mão de estádio Eu não sei se era boa Ai, meu Deus do céu O que que eu faço? É... Peraí Vamos aprimorar Beleza A gente já vem aqui, ó Eu queria tirar um vídeo só dela, galera Eu nunca usei ela Vamos ver o seguinte No próximo vídeo Próximo vídeo Vai ser o teste dela Eu não vou usar ela agora Eu não vou ler nada sobre ela Ou Tem o teste desses caras aqui também, né? Que eles têm que fazer também Né? Posso testar ele hoje Nesse vídeo aqui já Né? É Testo ele agora E amanhã A gente evolui ela E vê como é que ela funciona É lendária Lendária Vai ter alguma coisa boa aí Né? É Eu não vou Eu vou Eu vou Ah, eu vou Vai aqui Vai aqui Mas eu não tenho, não? Eu achei que eu tava com nove Ah, eu preciso fazer aquele esquema Fazer a A missão que evolui o mundo Evolui o nível dos bichos Aí eu ganho mais dois Vou fazer hoje Vamos Fazer aquela missão hoje Ela tá aqui, ó Ela tá aqui, ó Tô perdidão, galera Eu não tava esperando por Nenhum personagem lendário hoje A verdade é essa Na verdade eu não ia nem fazer a abertura hoje, né? Que eu consegui no login diário Vocês viram Vamos aqui Aqui a última vez O jogo deu dica De que classe usar, ó Fogo, gelo, vento, água O O O O O O Como é que é o nome dele? Deixa eu ver aqui O cara novo lá que a gente conseguiu Ele é água, né? Ele é água Perfeito, então A gente pode melhorar ele aqui E já usar ele Né? Testando ele hoje Já usa nessa missão Vamos saber sobre ele, então? Vamos lá, ó O Xingqiu Perfeito É Vai dar pra melhorar ele Vai dar sim Vamos ler sobre ele aqui, ó Um jovem carregando uma espada longa Que é frequentemente visto Em Estantes De livros Ah, esse cara aqui Eu fiz missão com ele O cara só sabia ler Não ajudava Ficava lendo Eu lembro da missão que eu fiz Ele tem um coração de ouro E anseia por justiça E equidade Para todos Perfeito É Perfil História Aqui Quem quiser ler os detalhes É só pausar Eu Eu gosto de ler a história Quando desbloquear a história Eu leio Beleza? Então é só pausar o vídeo aí Quem quiser ler É A voz dele Tá aí Vamos ler os talentos Temos que testar os golpes Então vamos colocar ele no time aqui Que a gente testa aqui mesmo Beleza? Eu sabia que é artefato por nele O principal é o Eu coloco até errado, tá? Aí vocês comentem se eu fiz errado Que eu refaço Num vídeo futuro aí Cadê ele? Tá aqui Perfeito? Salvar Tá aí, ó Então, ó Aqui está ele Ele usa Espada normal Eu acho que eu já usei ele Numa missão Mas foi uma vez só Eu nem lembro o que ele faz A verdade é essa Vamos lá Foi um tempo já Talento Ataque normal Realiza cinco golpes rápidos O ataque carregado Consome uma certa quantidade de estamina Para desferir dois golpes rápidos Com espada Tá E o ataque imersivo Onde ele cai do alto, né? Mergulha em pleno ar Para golpear o chão Causando dano aos inimigos Ao longo do caminho E infligindo dano Em uma área Então Ele tem aqui cinco golpes E ele tem dois golpes carregados Um, dois Um, dois E aqui cinco Perfeito? Aí nós temos Vamos continuar aqui Primeiro O golpe da letra E Se chama Espada de Gurua Chuva torrencial Xingqiu realiza ataques duplos Com sua espada Causando dano ídolo Ao mesmo tempo Essa habilidade Cria o número máximo De chuvas das espadas Que orbitarão O seu próprio personagem Tá Vão ficar Rodando lá dele Provavelmente As chuvas das espadas Têm as seguintes propriedades Quando o personagem Recebe dano As chuvas das espadas Se despedaçam Reduzindo a quantidade De dano recebido Já gostei Né Aumenta a resistência Do personagem A interrupção Tá Mais 20% De dano ídolo adicional De Xingqiu Será convertido Em redução de dano Adicional Para as chuvas Das espadas Certo Então esse golpe aqui Ele protege bem Né A quantidade máxima De adicional Da redução de dano Pode ser obtida É 24% O número máximo Inicial de chuvas Das espadas É 3 O uso dessa habilidade Aplica o estado molhado Do personagem Tá É mais fácil Matar um dragão Da chuva Do que cortar a chuva Aí Nunca pensei nisso Não Falar a verdade Então vamos lá Se eu apertar Dois golpes E ali está a chuva Perfeito E a chuva fica do lado Me protegendo Fazendo tomar menos dano Né É Com relação a segurar o botão Não acontece nada Pelo menos Pelo que a gente leu Segurar não muda nada Vamos ver Rapidão aqui Carregando Vamos segurar Perfeito Não muda nada Tá aí Proteção extra Interessante É Cliquei errado aqui Vamos Onde é que eu estou? É Aqui Vamos no especial dele agora Que se chama Retalhador de chuva É isso? Espada gurua Retalhador de chuva Inicia o trabalho Com lâminas Do arco-íris E luta Usando Uma chuva De espadas Ilusórias O louco Enquanto cria Um número máximo De chuvas Chuvas é aquela espadinha Que estava girando nele Trabalho com lâminas Do arco-íris Os ataques normais Do seu personagem Irão desencadear Ataques consecutivos Da chuva De espadas Infringindo dano Hidro Certo? Chuva das espadas Irá continuar No número máximo Ao longo da duração Da habilidade Ok? O caminho Do cortador De chuva É uma das técnicas Esotéricas Secretas Da seita gurua Tá Então É que não está carregado Ainda para a gente ver Melhor Né? Eu cliquei aqui Para sair a notificação É Não está carregado Para a gente Ver melhor Então Achei Depois de meia hora Falar dele Né? Pelo que eu vi Tem outros talentos dele A gente vai testar O especial dele Em batalha Já já Eu não sei se Talvez Recarra de energia Seja bom para ele Eu não sei Galera Eu estava lendo aqui Na verdade Olha só Hidropático Quando uma espada Das chuvas Que é aquelas Três Ficam girando nele É quebrada Ou quando sua duração Acabar Regenera A vida Do personagem atual Em 6% Da vida máxima De Xingqiu Então Eu acho que eu vou ter Que colocar a vida dele Que aí melhora isso aqui Eu acho que é isso Então eu vou fazer Vou colocar artefatos Que aumentam a vida Beleza? Se eu comento Se está certo ou não Tem a vantagem ali Daquela habilidade Que é interessante Então vamos ver Vou fazer aqui Já já eu volto Bom galera Uns 10 artefatos Mas é só para pôr vida Nele mesmo Beleza? Só para pôr vida E ficou com mais 5 mil de vida Mais ataque Defesa Proeficiência Ficou mais ou menos isso aí Só para a gente Poder testar também E no total Ele está com 10.902 de vida Certo? É Com relação a arma dele Ele usa espada Eu tenho Essa aqui Que está com o nosso personagem Que já está nível 40 Eu só tenho Espada 4 estrelas Eu vou remover Do meu personagem Colocar aqui No futuro Quando eu for Anotar no Bennett Anotar no Bennett Achei que estava No nosso personagem No viajante Olha Então galera Eu vou pegar Esse aqui Geralmente Acho que ele vai Estar com muita vida Porque ele se cura Por causa das espadinhas Então Pode Substituir Acho que eu não vou ter Como fortalecer isso Eu não vou ter Eu não vou ter sim Vou deixar nível 12 Já está bom Só para ele poder usar Aqui agora Um pouco melhorado Não tem mais Se eu colocar aqui 13 Tá Vou deixar nível 20 Vai Nível 20 Deixa nível 20 Dá para melhorar de novo Mas eu vou melhorar Beleza Deixa por aí Vai dar nível 20 Que é 3 estrelas Não sei se compensa Melhorar tanto isso Para 3 estrelas Que eu não sei nem Se é ideal para ele Estou vendo aqui Porque Acho que ele vai ficar Com mais de 90% de vida Tomara Senão vai dar ruim Para nós Então ficou desse jeito Para a gente poder testar ele agora Beleza No caso Os atributos principais Vamos testar ele No Desafio que a gente vai fazer agora Então Tem um problema Que é Esse desafio Cadê Meu Deus Tá ali É É O desafio Ele recomenda Foi O desafio Ele recomenda Que eu utilize Personagens De 80 De nível Então É Gelo Vento Também Só que eu vou usar Fischl Então Tira o vento Vamos de Água Fogo Fogo eu vou de Bennett Galera Eu não vou de Xang e Ling Porque Bennett Ele cura Eu vou De Bennett Eu vou Com esse carinha Em terceiro E em quarto Eu preciso de Que? Gelo Preciso de gelo Então eu vou Com o personagem de gelo Que tá mais forte Que é ela Aqui ó Boquete testa ela Mais um pouquinho Fala dela Eu não lembro Se eu evoluí A armadela Mano Dá pra ver por aqui? A armadela Tá nível 1 Eu não Me estimava A armadela Ontem não Meu Deus do céu Eu não fiz isso não Bota essa aqui vai Nível 4 Bota aí 4 estrelas Institui Foi mal Eu testei ela Acho que foi ontem Não me lembro Eu esqueço tudo Pode ter feito Eu esqueço o café da manhã A verdade é Não sei o que eu comi Não sei o que eu comi No café da manhã Bota nível 20 Esse Esse arco aí Pronto Deixa assim E pronto Eu não vou acender ele não Perfeito? Só pra ela ficar Com o negócio Um pouco mais forte Tem dois artefatos Que eu tirei dela Eu aumentei o que Nela mesmo? Eu aumentei Tem que ver pelo talento Galera Eu equipei aqui os artefatos Só pela força deles mesmo Porque É Eu já tô aqui É eu já tô aqui Há 41 minutos Não tô com tempo Pra ficar lendo Certo? Então eu aumentei um pouquinho Só pra ela né Ela tá com 9 mil de vida Tá bom Perfeito? Uma defesa maneira Só pra gente poder testar ela Bem A gente já testou ela No vídeo passado aí Mas Dá pra usar ela mais uma vez Que vai ser muito bom Tá aí Então o nosso time Pra este evento é assim Temos um problema né Que é O jogo Recomenda Nível 80 Dos personagens Eu só tenho ela Nível 80 Ele é 70 Ele é 50 E ela é 60 Mas vamos lá Faltou um de evento Mas eu não vou tirar Osvaldo Meu parceiro Osvaldo não sai do time Sabe por que Osvaldo não sai do time? Sabe por que? Depois eu mostro É Vamos lá Vamos pegar aqui Eu achei que ia abrir o menu Não abrir o menu Depois eu mostro pra vocês Por que que Osvaldo não sai do time Beleza Será que eu vou ter nível Pra passar isso aqui Será? Que eu vou estar no nível Isso aqui é a ascensão Do ranking de aventura Então Se eu conseguir Completar isso aqui Os personagens Os inimigos Vão ficar mais fortes Mas as recompensas Que a gente vai ganhar Serão melhores Faz seu golpe maluco aí Ah garoto Ah não Brincaram Eu não vi Eu não vi Que a Diona Não está viva Bom Eu não vou sair daqui Pra ressuscitar ela Então vou ressuscitar ela Aqui mesmo Deixa eu só acabar Com esse cara aqui Então ó É Venho aqui Uso mais baratinho Pode ser esse aqui Não Revive né Tá Aí eu venho aqui Uso E cura É isso Bora É Ela faz um escudo Não faz Eu lembro que ela faz um escudo Vai ser útil esse escudo dela Bom Será que vai dar Chama o Osvaldo Midnight Fantasma E você é um parceiro Faz seu esquema aí Quero ver seu especial Tá ligado Eu quero ver Calma 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 Quero o escudo Boa Fala dela Ela é bruta Chama o Osvaldo Bennett Faz aí Vai Toma Nossa Encheu de espada Se eu perder essa espada Eu vou Se a espada for destruída Na verdade Eu vou Me curar O que é muito bom Chama o Osvaldo Ai Cuidado Sabe aqui Para brincadeira Faz o escudo De causa dano Essa personagem é muito boa Essa pequenininha Olha Tô com o escudo Meu parceiro Escudo do gato Tome então Eu quase não uso Esse golpe carregado Olha o Osvaldo Olha como é que ele é Olha 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 Eu tava lendo ali Galera Olha só Tava lendo Já já eu falo Ela cura Ela cura também Ela também é cura Todos levando o Bennett Para curar Sendo que A pequenininha ali Também é cura A gente não vai morrer A verdade Ih Tá acabando o tempo Ah Não brinco Que tem tempo Agora que eu vi Que testereza Que testereza Que testereza Bom galera Tô de volta Tô conversando aqui Com a família Rude Um salve aí É Eu tentei que Não deu Inclusive eu tentei Com o meu time titular É Eu Vamos esperar chegar Nível 80 né Pra gente poder jogar isso aqui Beleza É o seguinte Eu Tava fazendo missão Tô fazendo missão Em Liu E agora E eu peguei agora Alguns itens Nesses dias Tô apertando errado Pra Evoluir Então vamos doar aqui Pra estátua E vamos pegar Recompensa Certo Dá pra aumentar um pouquinho A estamina também Né Bom esse vídeo aqui Eu já tô aqui Há 57 minutos Não sei se a face canta Tá funcionando ainda Tomara que seja funcionando O vídeo aqui Não ficou Não teve evolução De história nem nada Mas Foi maneiro Porque né Seis vídeos aconteceu Né Tô pegando De Kiko Família Rude Tá falando que eu vou fazer Uma doação Pra uma árvore Vou ver já já O que é Vamos fazer a oferta Aqui ó Precisa de 20 Eu tenho 30 Tô louco Então Sacrifica 20 aí E já pega O prêmio Tá aí Agora precisa de 24 Tô com 10 Por enquanto não vai dar Não vai dar Né Deixa eu ver a dica Que o Família Rude Tá me dando aqui Deixa eu ver aqui Bom galera Falei que o Família Rude Aqui falou pra eu vir Aqui nessa árvore Mas essa árvore aqui Ela fica aqui Quer ver? Deixa eu mostrar Ó Ela fica aqui ó Grande Santuário Narukami Outras pessoas também Falaram sobre essa árvore Mas eu não tinha entendido Muito bem Então É essa daqui Beleza Então o pessoal Que tá por aqui Saiba que é bom Essa árvore Vamos ver o que ela faz Né Vamos ver aqui ó Sakura Sagrada Me dá Recompensa Não sei que recompensa que é Vamos ver É Olha Tá Sakura Sagrada Selo Electro Né No caso Eu tenho aqui 85 É isso? E precisa de 25 É Electrogrão 1 Ao carregar Electrogrão Você pode receber A benção dele Enquanto ele durar Os personagens Podem atravessar As barreiras E trovões Elementares Tá Quando o personagem Ativo Não estiver Afetado Ele poderá Interagir Ao extremo Eletro E outros Objetos Tá Aí aqui tem o 2 Aí vai ganhando Habilidades Não Aumenta pra 20 segundos Ó Isso é bom Aqueles eletrogramos Né Ó Isso aqui é muito bom Não peraí Então vamos É No caso Atinge o nível 1 É Para obter Aí eu vou receber Uma resina Xp Vamos Oferecer Foi por 3 Meu Deus Já foi por 3 Certo E a recompensa É Olha só Quem precisa Da missão De ascensão Olha só Então vamos resgatar Resgatar E resgatar Aqui subiu Para o nível 2 Aí vai Até O nível 50 Valeu Valeu Muito obrigado Muito obrigado Aqui já está Nível 2 Agora Quando o elemento De um personagem É electro E a energia elemental Dele é igual Menor que 50 O eletrogramo Regenera lentamente Sua energia elemental Tá aí Então no futuro Volto aqui Para a gente Fazer mais doações Valeu família Rude E todo mundo Que falou sobre isso Muito obrigado Teve mais gente Que falou Não sei se a face Can está funcionando Tomara que esteja Já estou aqui A 1 hora E 6 minutos E aí está Acho que não né Ah não é preciso Isso aqui é o que? Oh ioo ioo Mano É a primeira não é? É a minha primeira arma 5 estrelas Eu acho que é Eu acho que é Certo Candace Que isso Ela é do Egito? Bom A gente vai fazer Um vídeo só dela Pode ter certeza Vou guardar ela ali Para a gente testar Tá bom Certo Foi um ótimo pack A verdade é essa Então ó Pera aí Lança bruta E essa personagem Vou deixar guardada aí Quando a gente tiver Livre em um vídeo A gente testa ela Beleza Deixa eu só Ver se dá para trocar Por alguma coisa Eu estou com Eu estou com 500 ideias Disse aqui Não atualiza Isso aqui É brincadeira Deixa eu ir por enquanto É Pera aí Olha ali Espinha celestial Algum dos personagens Usa lança Eu nem lembro Ah Quem disse que ele não usa Ela também usa Talvez Será que é bom para ela? Ou para ele? Então ó Temos aqui a personagem Kendacy Que é essa aqui É A área de evolução dela Eu não desbloqueei ainda Mas Nova personagem Eu vou tirar um vídeo Para ver tudo sobre ela Num vídeo aí Futuro só sobre ela Beleza? Deixa ela guardada Eu não vou esquecer dela não Pode ficar tranquilo Oi Ô louco Top Ela é de água também É Uma lança Vamos ver essa lança Eu acho que a primeira arma Cinco estrelas Não sei Espinha celestial Simboliza A determinação firme De valem O eixo vertical Desta arma Aponta para o céu Carregado A força do céu E do vento Tá Isso aqui então é de mão de estado É E pelo que eu vi Aumenta o dano Então Eu acho que é melhor Colocar na Nela aqui Não Eu tô usando Essa aqui Nela O que vocês acham? Eu vou substituir Comenta aí Se eu fiz certo ou não Posso ter feito muito errado Peraí Duas estrelas Tem? Pode fortalecer Pode 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 Eu não sei se é minha primeira arma Cinco estrelas Eu não me lembro Se eu tenho outra É só eu vim aqui Vim aqui Vim aqui É meu primeiro Não é? Artefato Eu já tinha E aqui A arma Primeira arma Cinco estrelas Foi essa Espinha celestial Recarga de energia E ataque Tá aí Galera então Olha Eu estou aqui Há uma hora e onze minutos Não sei se a face canta Tá funcionando Eu sei que não evoluímos Muito nesse vídeo Na história Nada disso Mas foi um vídeo Mano Que loucura Loucura Eu Tipo amanhã Eu vou ver O que eu tenho que fazer Tem muita coisa pra fazer Tem personagem pra testar De cinco estrelas A de quatro estrelas Kendacy Enfim Beleza Então a gente segue aí Amanhã É Tem alguma coisa Que conquista Não? Então Espero que vocês tenham gostado Se puder Deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau E aí Tchau, tchau.